Fala pessoal, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é o Vini e nesse vídeo aqui nós vamos fazer um unboxing dessa caixa aqui que vocês já viram de onde veio. Temos dois livros aqui dentro, na verdade eu já cortei para agilizar, não veio nenhuma proteção extra, nada, só assim. Isso aqui e mais aquilo ali, e lá está a nota. Depois eu vou falar para vocês quanto é que estava cada um aí, mas se prepara aí porque o valor não é. Normalmente não se consegue o valor que isso aqui estava sendo vendido, tá bom? Mas se você gostar, dê uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou deixar links para vocês encontrarem esses dois produtos, tá bom? Olá, meu nome é Marília e eu estou aqui para fazer um convite especial para você grávida. Nós gravamos uma série de vídeo-aulas de meditações guiadas e aulas de yoga especializadas para grávidas. E elas ajudam você a respirar melhor, a estimular os hormônios do bem-estar na sua corrente sanguínea, melhor o fortalecimento das suas pernas, te ajudando a sustentar melhor o peso da barriga, ajuda a aliviar ou curar totalmente as dores nas costas e, principalmente, fazer você ter um momento de autocuidado no qual você possa se sentir plena, relaxada e conectada com o seu bebê. Então aproveite, venha praticar com a gente e qualquer dúvida que você tenha, pode perguntar nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. Namastê! Bom, são dois produtos de universos, digamos assim, completamente diferentes, mas que são úteis para a maioria das pessoas, que um é útil para todo mundo e o outro é útil para quem curte games, tá bom? Ó, o primeiro item que nós temos aqui é esse livro aqui, 1001 Video Games para Jogar Antes de Morrer. Eu vou fazer um vídeo só dele depois, tá? Aqui eu simplesmente vou mostrar para vocês, nesse vídeo eu vou me aprofundar mais no outro livro que veio. Olha só, é grande, né, o bichão? Aqui, ó, 960, 6162, 962 páginas. Vamos olhar por cima, depois eu me aprofundo mais nesse livro. Ó, a qualidade das folhas é excelente. Aqui tem duas, deixa eu pegar uma só. Ó, pelo barulho você já consegue ter uma noção da gramatura dele. Os dois livros são usados, tá? Então ele estava no outlet da Saraiva, mas você pode não encontrar usado, então vai ter que comprar novo, se quiser. Mas eu acho que eu posso recomendar eles, que são muito bons, tá bom? Ó, o prefácio do Peter Molyneux. Não sei se pronuncia corretamente assim. Esse cara estava na divisão da Xbox, se eu não me engano, há vários anos atrás. Ah não, o Peter Molyneux é o criador do Fable, criador do... Ele estava envolvido com o Xbox, né? Porque foi através de uma demo dele, que nunca viu a luz do dia, que foi demonstrado pela primeira vez o Kinect lá atrás, quando ele ainda era chamado de Project Natal. Então, esse cara foi muito famoso por criar jogos como o Black and White, que você controlava a mão de Deus em um jogo estilo RTS. E o Fable, que foi o que acabou se tornando mais famoso e que perdura aí até hoje, né? O Black and White a gente já não viu mais lançamentos. E ele criou isso na época que ele era dono, ou um dos fundadores do estúdio Lionhead. Então, ele fez o prefácio aqui. Apesar do livro ser usado, nós conseguimos, podemos observar aqui, tá? Perfeito. Tem alguns arranhadinhos, tá? É normal. Ó, pode ver aqui na capa. Então, ele já foi colocado algum outro livro, alguma outra coisa em cima, deu uma esfregadinha. Então, deu uma marcada. Mas, tá muito perfeito. Olha só. Cara, esse livro aqui é muito perfeito. Aliás, vamos ver. Se esse vídeo aqui bater, pelo menos, 100 likes, pessoas pedindo nos comentários, eu posso fazer um vídeo folheando as páginas desse livro, tá bom? Então, caso não haja esse interesse, eu não vou fazer, tá bom? Acho que é justo, né? Jogos que realmente precisamos jogar. São muito fodas. O próximo livro vai ser mais útil e mais voltado a quem é mamãe, papai, ou está prestes a ser, ou até mesmo está tentando ou pretendendo ser. Esse livro aqui, também é um livro bastante parrudo, só que bem menos que o outro, né? Ele tem... Vamos ver quantas páginas ele tem, ó. Termina aqui na página 712. Então, ele tem aí 200 e poucas páginas a menos do que o outro. As folhas, elas são lisas, com fontes grandes e são meio fininhas. É por isso que esse livro, então, ele é mais baixo, tá? Ele dá a impressão que é metade do outro, mas não é metade, não. Ó, o livro é de Dr. Rinaldo Delamari, A Vida do Bebê. Esse livro aqui é chamado, também, de A Bíblia, de como cuidar do seu bebê. Tá? Então, eu vou dar uma noção aqui, para vocês terem uma ideia, do quão completo esse livro aqui é. Tá? Então, se você gostar, você dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que você vai encontrar links para conseguir comprá-lo. Aí, aqui já tem o carimbo, ali, né? Venda no estado, troca na autorizada, produto usado. Vamos ver se tem no outro lado. Deixa eu ver aqui se tem isso. Tem, tem, tem. Tá aqui, ó. Então, é porque é produto usado, vendido barato, né? Então, não devolvam aí, se não agradar a qualidade. Ó, eu posso dizer, tem umas marquinhas aqui, ó. Tá? De colocar assim, dar uma arrastada. A quininha aqui, ó. Ela tá entortadinha um pouquinho, mas tá perfeita. Posso chamar de perfeito isso. Aqui tá um pouquinho dobradinho, e aqui também tá um pouquinho desgastado. Mas, ó, perfeito atrás, perfeito na frente. Eu não tenho do que reclamar da qualidade desse livro aqui, tá? Vamos ver aqui se eu consigo detectar de quando é essa versão. 2014. Tá? Aqui em cima, 2014. Essa revisão, ou essa publicação aqui. Olha só. O bebê vai nascer. Primeiro dia. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Segunda semana, terceira semana, quarto mês, sexto mês. Sétimo, nono, décimo, décimo primeiro. Primeiro ano, décimo quinto mês, décimo oitavo mês. A dentição. Segundo ano, práticas médicas domiciliares. Como evitar doenças e acidentes. Doenças comuns na criança. Doenças infecciosas. Bebês, problema. Então, trata de tudo. Vamos dar uma noçãozinha aqui no que a gente vai ver. Eu não vou folhear tudo, tudo aqui, tá? Mas eu quero deixar uma boa noção pra vocês aí, pra vocês saberem o que esperar aqui. O bebê vai nascer. Então, ó. Aqui dizendo, inclusive, antes de planejar a gravidez, deverá personalidade, deve-se acompanhar. A gravidez deve ser acompanhada. Providências que devem ser tomadas antes do bebê nascer. Os pais fizeram uso de exame pré-concepcional. A mãe está, mesmo antes de engravidar, fazendo uso regular de ácido fólico. Então, já ir se preparando, né? Se a gravidez for planejada, se ocorrer, infelizmente, não tem como estar se planejando com as vitaminas de maneira antecipada, né? Mas assim que se suspeitar ou descobrir que está grávida, procure já o médico. Procure já começar a usar o ácido fólico, que é muito importante na formação da criança. Vantagens da alimentação natural, desvantagens da alimentação artificial. Isso aqui já pro bebê, tá? Ó, falando aqui do leite materno. Enxoval ideal. Mamas flácidas, peitos caídos. Preparo das mamas pra amamentar. Caramba, é muito, muito mesmo completo. Uso de chupetas e mamadeiras. Roupas, vestindo o bebê. Primeiro tempo, fraldas podem ser usadas de pano descartáveis. Segundo tempo, camisa de pagão. Não sei do que é isso aí, esse nome. O que talvez conheçamos por outro nome. Terceiro tempo, macacão. Os pés do macacão devem ser vestidos como se fossem meias. Quarto tempo, casaquinhos conforme a temperatura. Quinto tempo, babador. Sexto tempo, sapatinhos. Então tá aqui até a ordem do que você deve colocar no bebê, pra não esquecer de nada. Ó o checklist aqui, ó. Tocas, capas, calças de borracha, etc. Só para passeios. Em casa, não use essas coisas. Fraldas, qual é o tipo mais indicado de algodão descartável? Caramba, isso aqui é realmente... Completão. Fraldas de algodão são bem toleradas e mais baratas. Atualmente tem seu uso diminuído. Fraldas descartáveis são atualmente as mais usadas por sua praticidade. E como fazer higiene nas fraldas de pano. Cuidado para evitar assaduras. Farmacinha do bebê. Material de toalete. Medicamentos. Cuidado com os medicamentos. O quartinho. Luz apagada. Vidraça aberta. Porta fechada. Ventilador de teto. Ar-condicionado. Não tá dizendo patê, tá? Tá dizendo como deve ser o uso desses itens, tá? Ar-condicionado. Evite expor o bebê a temperaturas muito baixas. Não deixe o quarto ficar com todas as janelas e portas fechadas. Tem que ter uma circulação de ar natural, né? Deixe de preferência uma porta entreaberta. Para evitar nariz e garganta secos. Coloque no quarto à noite uma bacia grande com água. Não deixe a criança despida. Agasalhe de acordo com a temperatura. O filtro do ar-condicionado deve ser lavado com detergente neutro uma vez por semana. Como escolher o seu pediatra, banheira, cadeira de balanço. Escolhendo a creche, escolhendo a babá, hospital, bebê adotado. Teste de paternidade. Bancos de sangue de cordão umbilical e placentário. Coleta e armazenamento. Beleza. Primeiro dia. Vamos escolher só o primeiro dia e depois vamos passar mais pra frente lá. Quando ele trata de como ter cuidados médicos em casa, né? Primeiro dia. Previdências e problemas. Primeiros cuidados na sala de parto. Secagem, aspiração, oxigenoterapia. O que é Apgar. Aplicação de vitamina K. Colocação no berço, amamentação, curativo do coto umbilical. Desinfecção dos olhos, higiene do bebê, higiene da boca. Identificação do bebê, o exame do recém-nascido, a cabeça. Lembrando que, se você não sabe, uma curiosidade aí. O nenê, ele normalmente, se for parto natural principalmente, né? Ele não vai nascer com a cabeça redondinha certinho. Ele vai nascer com a cabeça meio ovalar. Isso porque a cabecinha dele ainda é mole e ela vai ser espremida pra sair. Então ele pode sair com aquele formato estranho. Mas que, com o tempo, ela vai voltando ao formato que deve ser. Então não estranhe, não se preocupe. Tem o formato void, parecendo muito grande em relação ao corpo, com a pequena curvatura correspondendo ao queixo. Na parte superior da cabeça nota-se a moleira, chamada aqui de fontanela, sobre a qual existem as mais variadas interpretações, acreditando em alguns que ela não pode ser tocada, pondo em risco à vida do bebê. Isso não é verdade. A fontanela é uma das disposições da natureza pra facilitar o parto e o crescimento do cérebro na medida que o bebê se desenvolve, permitindo a diminuição do perímetro craniano. É tão resistente quanto uma lona. Ou seja, é fino, né? É resistente, mas pouco. Nesse momento, o pediatra irá observar se há alguma anormalidade, como hematomas formados pelo trabalho de parto. Deverá ser observado o formato dos olhos e a altura da implantação na orelha. É isso que é verificar se tudo é correto, né? Cor dos olhos. A maioria apresenta olhos cinza-azulados. Existem, porém, crianças que os têm castanho escuro desde o primeiro dia de vida. Geralmente, a cor dos olhos só se definirá depois dos seis meses. Então, é muito comum que ele nasça com uma determinada cor de olhos e depois dos seis meses de idade, essa cor mude. Sistema digestivo, respiratório, circulatório, região abdominal, os membros, a pele, órgãos genitais, peso, comprimento, temperatura, urina, evacuação, quando o recém-nascido está em perigo. Particularidades do recém-nascido. Dentes, descamação epitelial, espirros, febre, fezes. Sangramento vaginal, infarto úrico, manchas roxas, pérolas de Epstein, vômitos, regurgitações, soluções, pelos, perda de peso, baixo peso, cabeça pontuda. Olha só, aqui é o que eu falei. O crânio pode ser moldado de forma alongada nas partes posterior e superior. É mais frequente em bebês de primeiro parto, porque vai ser mais apertado para o primeiro neném sair, né? Depois que a mulher engravidar uma segunda vez, já não vai ser mais tão apertado. Sobretudo se a cabeça esteve muito comprimida por tempo considerável em partes demorados. A cabeça do recém-nascido em parto cesário ou de apresentação de nádegas é identificada facilmente pelo crânio redondo. Então, como eu disse, não vai passar pelo aperto na hora da saída, então não vai criar aquela deformidade temporária. A forma comprida, desde que não tenha havido sofrimento fetal, não requer maior preocupação, retomando o crânio com o correr dos dias, em média 12 semanas. Seu aspecto normal, sem qualquer consequência. Deformidade da face. Então, muitas coisas aí que você pode às vezes se assustar e tal. Pode ser sanado lendo um livro como esse, que é completasso. E é escrito por um médico, né? Então, obviamente, o cara que escreveu, ele fala com propriedade do assunto. E realmente fez algo muito, muito completo. Beleza. Vamos então agora mais para o final aí, ver o que temos de cuidados médicos aqui. Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Telefones úteis, ó. Escrever telefones aqui de pediatra, assistente, pronto-socorro. Bacana. Galera, você tá aí ainda? Aproveita, já mete o like no vídeo. Significa que você tá curtindo muito esse conteúdo aí. Principalmente se você está prestes a ser papai ou mamãe. Ou se está planejando ser. Já, então, mete o dedo no like. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa também o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Tenho vários vídeos no canal e ainda vai sair mais sobre produtos e coisas, produtos, né? E equipamentos e livro aqui no caso também para beber. E garanto que você vai gostar. E se você também curte outros assuntos, eu tenho muitos vídeos no canal de unboxing, de equipamentos, de... Qualquer pessoa vai querer ter em casa, como por exemplo a televisão, aspirador de pó e por aí vai. E também muito conteúdo sobre games. É um canal bastante variado, né? Bom, uma coisa aqui que eu não falei no início do vídeo. Essa aqui já é a 43ª edição desse livro. A 43ª significa 43. Então, são muitas edições, né? Então, é um livro bastante... Para ter tantas publicações assim, né? É um livro bastante completo, bastante bom, bastante útil e muito vendido. E... Provavelmente ainda vai ser... Sai muitas edições depois dessa. Não sei se teve mais alguma depois dessa de 2014 aí, né? Mas... Para você ter uma ideia de quanto é a longevidade desse livro aqui. Então, olha só. Sobre uma curiosidade aqui sobre o autor. Ele nasceu em São Paulo em 1910. Publicou esse livro. A primeira edição desse livro aqui em 1941. E essa aqui já é a 43ª revisão do livro. Edição, né? Revista e atualizada. Pelo doutor Edmilson Migoski. Ok? E o doutor Rinaldo, né? Nasceu em 1910. Ele faleceu em 2002. Seria meio difícil de... De ele estar vivo ainda no presente, né? Tendo em vista que a gente está em 2020. Se passaram 110 anos. Bom, vamos voltar aí. Práticas médicas domiciliares. Olha só. Como administrar medicamentos. Instruções gerais. Colher de sopa. Sobremesa. Chá. Café. Olha só as dicas, galera. Muita gente não faz... Faz o oposto disso, né? Ó. Procure distrair a criança. Seja decidido, porém simpático. Na hora de dar o remédio, né? Nunca a engane. Dizendo que o remédio é muito gostoso. E a gente vai tomar, vai dizer que é um gosto horrível. Ele vai perder a confiança em você. Não bata ou ameace. Além disso, ser errado, você não repetirá esse erro toda vez que administrar o remédio. Verifique a data de validade. Não dê aspirina a seu filho sem indicação do pediatra. Ó. Aspirina pode fazer mal. Medicamentos em pó. Como aplicar expositórios. Cremes e pomadas. Como medir a temperatura retal. Como fazer higiene do nariz, da boca, dos ouvidos. Coleta de urina. Higiene dos olhos. Injeções. Proteção contra acidentes. Banho de sol. Os de bolsa quente de gelo. Hérnias. Assustação cardíaca. E pulmonar. Acidose. Afogamento. Artralgia. Asfixia. Asma. Choque clínico. Choque elétrico. Cólica. Que é dor de barriga. Coma. Contusão craniana. Concussão cerebral. Traumatismo craniano. Traumatismo. Pancada no globo ocular. Contusão simples. Pancada na barriga. Convulsão. Um ataque. Desidratação. Diarreia. Desmaio. Deslocamento do cotovelo. Envenenamento. Febre. Felimentos. Cortes com pequena hemorragia. Hemorragia intestinal. Inflamação. Hemorragia nasal. Fraturas. Hemorragias. Mordida humana. Luchação. Mordida de cachorro ou gato. Morte no berço. Insolação. Corpo estranho engolido. Presente nas vias digestivas. Picadas venenosas de animais peçonhentos. Queda. Tombo. Picadas de insetos. Queimaduras. Soluços. 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 Beleza. Vamos passar. Aqui. Como evitar doenças e acidentes. Vacinas. Contra indicação. Imunoglobina. Por que as crianças adoecem mais nos primeiros anos do que os adultos. Como evitar acidentes. Doenças comuns na criança. Quando chamar o pediatra ou levar ao consultório. Reação alérgica a medicamentos. Aparelho digestivo. Doença dos lábios. Aí tem várias aqui. Doenças da boca. Doenças da língua. Da gengiva. Intestino. Estômago. Evolução da diarreia. Hidratação endovenosa. Prisão de ventre. Diarreias crônicas. Verminoses. Aparelho respiratório. Resfriado. Vitamina C. Coriza. Galera. Já deu para perceber que isso aqui é completão. Obviamente eu não tenho como folhear página a página. Aqui um livro de tantas páginas para vocês. Esse livro aqui já passou dos... Desculpa aí confundir as palavras. Esse vídeo já passou dos 20 minutos. E nós estamos aqui ainda vendo isso daqui. Esse livro. Doenças de pele. Infecções bacterianas da pele. Olha, realmente eu acho que isso aqui é um livro para você ter na sua prateleira aí. E ele vai... Em vez de você ficar comprando um monte de livros de vários assuntos diferentes e tal. Acredito que esse livro aqui já supri todas as necessidades que você possa ter. Doenças infecciosas. Micoses da pele. Vamos ver o que mais que a gente tem de assuntos. Doenças infecciosas. Relação de doenças. Olha aqui. Um monte. Doenças infecto contagiosas. Período de contágio. Isolamento recomendado. Permissão para o paciente voltar à escola. Pessoa não vacinada em contato com o paciente podendo voltar à escola. Brucelose. Catapora. Daí aqui já fala sobre as doenças em si. Lá está uma tabela geral, né? E uma indicação do que fazer, do período de quarentena. E aqui nós temos então uma descrição mais detalhada. Inclusive aqui há instruções de tratamento. Cólera. Cachumba. Coqueluche. Dengue. Difteria. Desenteria amebiana. Desenteria bacilar. Doença de chagas. Não está conseguindo pegar tudo aqui, tá? Mas eu estou lendo o que está do outro lado também. Eritema infeccioso. Escarlatina. Infecção estreptocócica. Exantema súbito. Rubéola. Sarampo. Erizipela. Esquistossomose. Febre amarela. Gripe. Febre causada pela arranhadura de gato. Nossa, eu não sabia que existia esse tipo de febre. Conhecida por linfotérico. Linforreticulose benigna. Caracterizando-se por mal-estar, febre e linfadenite. Que é o aumento dos gânglios linfáticos. Línguas. Que às vezes supuram. Exigindo intervenção cirúrgica. Doença poderá ser transmitida por gatos que não estejam doentes. Aparentemente o paciente não parece estar doente. Pois é de evolução benigna. Nunca fatal. Agente infeccioso. Os ingleses julgam que agente infeccioso é uma bactéria. Em média de 3 a 10 dias do período de incubação. Não é necessário isolamento. O tratamento usa de antibióticos indicado. Não a vacina. Hepatite A. Ok. Vamos então ao próximo capítulo. Esse capítulo aqui pode ser muito útil para muita gente. Bebês problema. Bebê alérgico. Diastésico. Diatésico. Exudativo. Exudativo. Atrasado. Demora a se levantar e se sentar. Criança excepcional. Somente não corresponde a idade que tem. Bebê febril. Hidrolábio. Magro. Miúdo. Inapetente. Que não come. Linfático. Sujeito a ínguas. Nervoso. Não dorme nem se aquieta. Prematuro. Pós-maturo. Teve mais de 9 meses. Então galera. Desculpem aí pelo vídeo extenso. Mas se você está interessado nesse assunto aqui. Você curtiu o vídeo. Com certeza. Porque esse conteúdo aqui é de bastante valia. É um conteúdo muito útil. E esse livro aqui. Já está aprovado. Posso dizer que ele é excelente para o assunto em questão. A promoção que eu peguei na Saraiva. Dificilmente vocês vão conseguir. O valor normal desse livro. É bem maior. Mas você consegue com uma certa facilidade. Comprar um usado. Se você comprar um novo. O valor é bem maior. Vou deixar links na descrição. Provavelmente para a Amazon. Que deve ser o melhor lugar. Para você conseguir encontrar. Com uma certa frequência esse livro. Na Saraiva. Promoção vem. Promoção vai. E preço não costuma se manter por muito tempo. Lá embaixo. Mas está aqui super recomendado esse livro. Beleza? É isso aí. Não esquece. Dedo no like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E fique por dentro das próximas novidades aí do canal. Valeu? Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Falou! Música E até a próxima. 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 Música